A Bralix, líder do mercado em máquinas para coxinhas, salgados e doces, anunciou durante a FIPAM 2013 o início de suas operações nas áreas de chocolate e confeitaria, além de lançamentos para confecção de salgados. A linha de chocolates traz equipamentos como a derretedeira temperadeira, máquina para chocolate à base de manteiga de cacau, acoplada com dispositivo para cobrir o produto com chocolate. Para as confeitarias, foi criado um produto capaz de substituir a manga usada pelo confeiteiro, com o resultado mais bonito e padronizado. Um dos principais lançamentos para a linha de bolos foi um equipamento que permite mecanizar todo o processo de mão de obra, desde o corte, recheio e cobertura. Isso é uma mecanização, é um processo pelo qual você permite ao pequeno e médio empresário resolver a questão de produção sem a necessidade de ter uma mão de obra especializada e também com a escassez de mão de obra que existe hoje. Os segmentos industriais também serão ampliados. A linha Max Form ganha o reforço da Big Plus 10MK, equipamento capaz de produzir até 10 mil unidades de salgados por hora, com agilidade operacional garantida e maior facilidade para a adição do recheio e motorização reforçada para o corte do produto. Essas máquinas complementam a linha Max Form, especializada em coxinhas, salgados e doces. São elas empanadeiras Empana Mix, maceiras cozedoras Hot Mixer e a linha de equipamentos para massas frescas.